Salve rapaziadinha do canal do Rafinha, como vocês estão rapaziada? Hoje vai ter treino de peito, vocês pediram muito e hoje vai ter treino de peito de silicone rapaziada A gente vai mostrar tudo de como eu faço, hoje é peito, ombro e tríceps rapaziada Minha divisão de treino tá push, pull, legs, descanso, ou seja, 3 pra 1 Depois push, pull, legs e arms né, que é braço Vou mostrar pra vocês como tá o treino de peito, vambora Mas antes a gente vai aquecer a canelinha né Porra, olha o tamanho da panturrilha dele, aqui é canelinha de cachorro rapaziada Tem que dar uma aquecida na panturrilha tá, antes de começar o treino de peito Só pra aquecer, mas quantos séries vai ser aqui? Só 3 séries de 20 3 séries de 20 rapaziada, vambora Rapaziada, vamos começar o treino então A gente começa aquecendo o posterior e as costas pra abrir o peito Que vai ser a elevação T, depois a gente vai fazer uma elevação Y, que eu vou mostrar pra vocês também Junto com a elevação lateral rapaziada Hoje tem muita elevação lateral rapaziada Dá pra gente sair esse ombro cebola aqui Pra chegar com o peixinho palminho, assim Com a cintura de bailarim É isso que os árbitros gostam né Então vamos chegar do jeito que eles gostam né Porque senão nós não ganham Vamos lá, elevação T rapaziada É assim ó Colocou o peito no banco Fechou a escápula, olhou pra baixo Fazer esse movimento aqui ó Arrasta o peso Mantém a tensão no movimento Perfeito, 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 perfeito E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É, rapaziada, depois do Arnold tem o que? Elevação lateral, de novo, de novo, agora é 3 de 10 a 12, rapaziada, vamos ver quanto o Claudinho vai fazer, já tacamos 16 quilinhos aqui, ó, bem feito, fazendo certinho, ó, lembra, rapaziada, de colocar o cotovelo sempre antes, tá, esse é o movimento, como se estivesse jogando uma água fora, ó, um movimento aqui, ó, assim, ó, jogando a água fora, ó, jogando a água fora, ó, jogando a água fora, ó, agora a gente começa o peito de silicone, rapaziada, tá preparado, Claudinho, tá preparado? Nada de local, negócio de local, local não pode? Tem que ser natural, 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 entendeu? Quantos anos de treino pra ficar assim, natural? Natural, vai ter que ser bife, o negócio tem que ficar aplicando, as coisas, não pode, não pode, duratestom pode, Mara? Duratestom pode, Mara? Duratestom, ó, déficit, irmãozinho, tô na dura, né? Durinho. Hum, boiola! Não, mas duratestom é natural ainda, é hormônio que já produz, tá colocando a mais, é natural ainda. E aí E aí E aí E aí E aí Seu Claudinho Seu Claudinho 8x10 1x10 Esmaga estranho Claudinho Vamos Vamos 1x5 Rápido Vamos Espreme 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 caralho Boa 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 caramba E aí 42 é só o Rafinho 4 semanas Agora Seu Cuidadinho Continuamos com o peito Agora vamos no smith Reto 25 de cada lado Levinho 10 repetições Rapaziada Vambora Vamos no smith 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 Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Rapaziada, continuamos aqui ainda Tríceps supinado agora Pegar um pouquinho de tríceps Finalizar o peito Que ainda tem Não, tem mais um de peito rapaziada Ainda tem crucifixo no cabo que eu gosto pra caramba Com bastante contração E tem mais elevação Olha que legal rapaziada E ainda tem mais um de bíceps Que ontem a gente mandou tríceps Então vambora, tem trem Let's go Meu porra Peso Claudinho Vamos lá Claudinho, 10 Let's go Nice Tá achando que acabou o peito rapaziada Não, não, não Não, não, não Temos aqui crucifixo No cabo Né No banco Olha lá Claudinho Mostra pra eles como que faz Nice 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 Estourou rapaziada Estourou rapaziada Peso o caralho Olha o banco Peito de silicone Elevação lateral Elevação lateral Alter Elevação lateral No cabo rapaziada Pra finalizar Bora Ferra uffy Finalizamos, rapaziada Curtiu, Claudinho? Olha o pump, rapaziada Finalizado, se você gostou do vídeo Deixe seu like, seu comentário Se inscreve pra ajudar o Rafinha Tá? Tamo junto, rapaziada E ativa as notificações pra receber mais vídeos do Rafinha Até o próximo vídeo Tamo junto